Pronto, agora que está tudo bem, eu vou embora. Precisam de mais alguma coisa? Jesus, eu adoraria fazer uma pergunta. Posso? Ai, meu filho, eu não sei se é uma boa ideia. Te conhecendo bem, é melhor não. Tudo bem, fiquem em paz. Deixai vim até minhas crianças, porque dos tais é o reino de Deus. Qual é a sua pergunta, garoto? É uma dúvida que eu acho que muita gente tem. É verdade que o senhor morreu na cruz? E se sim, por que você fez isso? Ótima pergunta. Sim, é verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho pra que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Peraí, então o senhor morreu pra me salvar? Isso mesmo, pra salvar você, sua mãe e quem tá assistindo esse vídeo. Se você crê, deixe o seu amém. Eu te amo. Oi Deus, quero te agradecer por mais um dia especial. Ei garoto, o que você está fazendo? Hã? Nossa, quem é você, moço? E o que você está fazendo na minha casa? Tenha calma, não se assuste. Eu só quero ser o seu amigo. E então, o que você estava fazendo? Bom, eu estava orando, conversando com Deus. Hã? Estranho. Até onde eu sei, criança não precisa fazer isso. Filho, tome cuidado com ele. Tá bom, Jesus. Moço, por favor, vai embora. Criança, ora sim. Ok, eu vou embora. Mas primeiro, você vai ter que me provar que as crianças que você conhece fazem a mesma coisa. Filho, ele não vai desistir tão fácil. Cuidado. Ai, e agora? Moço, eu já provei pra você que criança também ora. Agora vai embora, por favor. Tenha calma. Pra que a pressa? Vamos devagar. A primeira etapa você passou. Agora vamos pra segunda. Ai, já deu pra ver que você não desiste de primeira. Qual é o próximo desafio? Bom, toda criança gosta de doces, besteias, videogame, até mesmo dinheiro, não é mesmo? Olha, não vou mentir. Só de falar já me deu vontade. O que precisa fazer? Olha, ficou interessado, não é mesmo? É muito fácil. Você precisa se ajoelhar perante mim e me adorar. Pense bem, meu filho. Pense bem. Tá bom, mas a oferta é muito tentadora. E aí, meu filho? Já decidiu? Qual é a sua escolha? Então, Jesus, eu decidi sim. Escuta aqui, moço. Eu escolho Deus. Ah, não é possível. Para de falar esse nome, garoto. Ué, por acaso você não entendeu direito? Eu escolho Deus. Ah, para de falar esse nome, garoto. Não paro de jeito nenhum, pois está escrito. Servirás ao Senhor teu Deus e somente a ele adorarás. Ah, eu não acredito que perdi pra uma criança. Eu vou embora dessa casa. Isso mesmo. Vai embora e não volte nunca mais. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Ótima escolha, meu filho. Para vencer o mal, é necessário adorar somente a Deus. E você que está vendo esse vídeo, também escolhe Deus? Se sim, deixe o seu amém.